Está comprovado que o coronavírus também é transmitido em contato com os olhos. Por isso, o uso da máscara, que cobre apenas nariz e boca, pode não ser suficiente para todas as situações. Usar proteção para os olhos funciona assim na prevenção do coronavírus. O mais indicado, então, é que em situações necessárias, além da máscara que protege boca e nariz, também seja usado o face shield, essa espécie de viseira transparente que cobre todo o rosto. O método de barreira mais adequado para o uso é o que eles chamam de face shield, que é aquela proteção que a gente coloca na frente do rosto. Pode ser também um óculos, só que o óculos deveria ser vedado, totalmente vedado. Mas isso não é suficiente, porque a gente deixaria o nariz e a boca descobertos. Então, seria importante o uso, ao mesmo tempo, do face shield com a máscara. Uma vez que o filtro da máscara é o importante agente de barreira, para impedir que o vírus acesse o organismo pela boca e o nariz. Muitas iniciativas estão surgindo para produzir esse equipamento tão necessário. Uma delas é da artesã Margarete Carvalho. O gratificante disso tudo é eu poder ajudar. Como eu não podia mais fazer a doação, porque não conseguia mais a matéria-prima aqui em Aracaju, então eu passei a cobrar um valor significativo, bem baixo, que era para poder ajudar o próximo também. O uso do face shield é ainda mais importante para as pessoas que são consideradas do grupo de risco. Quem está na luta contra o câncer faz parte dessa lista. Mas o tratamento não pode parar. Por isso que aqui no GAC, por exemplo, os cuidados precisam ser redobrados. Sem dúvida, é todos os cuidados. O GAC se preocupa com o cuidado, com a família, com a criança. Então, tudo que é possível fornecer para essas mães, a proteção individual, esses cuidados, as orientações estão sendo feitas pela nossa equipe. E as doações são de grande importância, porque nos dá essa oportunidade de oferecer a elas essa proteção. A mais recente doação dos protetores faciais recebida pelo GAC foi feita pelo grupo Providas. Se existe uma proteção a mais para essas pessoas que já estão travando uma luta desigual, vamos dizer assim, Por que não levar? Nós temos a obrigação de proteger mais essas pessoas, mais essas crianças. E já que estamos falando no trabalho do GAC e de doações, não custa lembrar que a instituição segue realizando lives semanais para arrecadar fundos em seus canais de comunicação. A live serve para estar junto com a família também. Nós tivemos aí live para as crianças, a nossa pedagoga esteve participando da live, e as crianças em casa participaram, isso foi bem bacana. Então, estreita esse laço com a família, com o nosso voluntariado, com a sociedade que nos apoia e que nos contribui para que o GAC continue com esse trabalho de grande importância para a nossa sociedade, para as nossas crianças. Muito bonito isso.